Salve, salve galera! Hoje nós vamos falar sobre essa belezura aqui, 5 Ray F100 Uma espada de LED RGB da Zion Um lançamento maravilhoso Recebi recentemente para a gente poder testar e ver qual é que é Bom, vamos para as primeiras impressões Zion é Zion, como eu sempre falo, dispensa apresentações Mas, vamos lá, abri caixa o case Um case maravilhoso que só ali já está valendo a pena a compra Porque você vai levar seu equipamento em segurança Para onde você quiser e muito bem apresentado Ali você abre o case, você tem a espada Você vai ter um grid que já acompanha ela Você vai ter um difusor Que realmente são acessórios extremamente úteis em diversos casos E agora vamos dar uma olhada nessa belezura aqui Logo de cara você já pega o produto Você já sente o drama aqui Que realmente tem uma qualidade diferenciada Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coolers Aqui para refrigerar E você poder trabalhar com seu equipamento com tranquilidade e segurança De boa sem superaquecer Aqui um botão giratório Um outro de clique Esse aqui clica para cima também para você alterar funções E um display interativo aqui Na lateral a gente encontra Emborrachada uma porta Na qual você abre Aqui você tem acesso à fonte E a um USB-C Que de fato assim é um diferencial para mim Que não tem preço Ela tem bateria interna Você não depende de ficar encaixando bateria Colocou um USB-C Carrega ela lá de boa no seu carregador E leva ela para onde você quiser carregada Ela vai para todo canto com você E te atender maravilhosamente bem Outro ponto muito legal que eu achei Dela logo de cara É que ela vem com essas bandeiras aqui Que eu achei isso aqui fantástico Que é muito melhor Para o meu ver Do que você simplesmente ter uma iluminação Que vai vazar para todo canto Aqui você consegue ter um controle Mais interessante Da direção da luz que você vai operar E logo Ela também já é levemente difusa Ela não é aquele LED que já está exposto logo de cara Então ela já tem um pré-difusor aqui Vamos dizer assim Que eu achei interessantíssimo E aí Vamos lá Aqui atrás Botão liga e desliga Você aciona Já aparece o logo da Zion Na tela dela ali E já está acesa a nossa espada De LED E vamos falar sobre algumas funções que ela tem Bom Você apertou para cima aqui Já foi para o RGB Olha lá Aqui você vai girando De boa Aqui vai alterando Magenta Aí vamos lá Mas vai girando aqui Vai indo para o azul E assim por diante Padrão Apertando aqui de novo para cima Ah e detalhe Ela não só altera a tonalidade Das cores Mas ela te dá intensidade De saturação de cor E também te dá intensidade de luminância O que eu achei muito legal Porque na maioria das espadas Você resolveu mudar a cor e acabou Aqui não Aqui você tem um controle total Da tonalidade A forma que você quer a tonalidade Isso é sensacional Apertando para cima aqui novamente Vamos para os efeitos Aqui temos um raio Aí você olha lá Olha Tem um raiozinho ali Como se tivesse Um flashzinho Apertou para cima de novo Você tem ali Um SOS Aqui você tem um SOS Girou aqui Você tem uma vela Um efeito vela Se eu for parar para reparar Olha Como se tivesse uma vela aqui Estão descendo aqui No seu vídeo Isso aqui deve dar um efeito muito legal Né Aqui Você tem Uma TV Olha lá Fica como se fosse aquele Flicando de uma TV Né Então se você está No momento de um vídeo Você quer algum efeito especial Então fica como se tivesse uma TV Passando um programa Né Girou mais uma vez Fogo Olha Olha o fogo Está vindo fogo Estou ficando até quente Então realista Que é o fogo Né Achei muito interessante isso aqui E aí você Dá mais um pulado Esse aqui eu não entendi muito bem Que é uma lampidinha Com uns desenhos Assim Eu não consegui identificar Mas ele fica fazendo assim Isso aqui para alguém Deve ser útil em alguma hora Dá para perceber Né Está clicando Está certo E aqui Volta para o raiozinho Apertou para cima novamente Você volta para a luz contínua E aí você tem o controle De temperatura de cor Aqui se eu quiser Eu posso ir Deixando minha luz Um pouco mais quente Posso voltar aqui Deixar minha luz Um pouco mais fria Né E assim por diante Você vai equilibrando De acordo As suas necessidades Apertou Segurou Lobozaio Interativo Já vem Ela desliga Você fecha aqui Coloca no seu case E leva embora Para onde você quiser Bom Quer adquirir esse produto Quer com preço bom Quer pegar uma parada Com qualidade Com garantia O Worldview Não perde tempo Entra no site dos caras Acompanhe nas redes sociais Saia algum lugar aqui Com certeza vai ter um link Para você clicar E lá A melhor equipe Está pronta Para te atender Na maior loja De equipamento de audiovisual Do Brasil Forte abraço Obrigado Obrigado Obrigado.